Não, nós não estamos num estúdio musical. Essa é a sala de musicoterapia do Hospital da Criança de Brasília. Quase mil pacientes são atendidos aqui todos os anos. São problemas neurológicos, psiquiátricos, tratamentos contra o câncer e de reabilitação. Aqui a música não é só uma diversão. Ela ajuda cada criança a se conhecer melhor e a estimula a contribuir com o sucesso do tratamento. No hospital ele está submerso num mundo de exames. E quando ele vai para o lado subjetivo e ele adentra e descobre seus próprios potenciais, aqui na musicoterapia a gente vê muito isso acontecer, fortalece, parece que dá o empoderamento ao paciente até para lidar com a situação difícil que ele está passando. Rian tem oito anos e faz quimioterapia aqui no Hospital da Criança para tratar uma leucemia que descobriu em agosto do ano passado. De todos os remédios que ele precisa tomar aqui, a música é o único que ele recebe sem fazer careta. Com o teu canto, toco um instrumento e eu esqueço de tudo. Me sinto bem feliz. A musicoterapia é apenas um dos tratamentos ditos alternativos que estão sendo ofertados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela foi incluída em janeiro, junto com procedimentos como a meditação. Outras práticas foram adicionadas à lista, como a homeopatia e a acupuntura. A ideia do governo é melhorar o tratamento das pessoas e até prevenir algumas doenças. As práticas integrativas têm como finalidade muito prevenção, promoção e prevenção de saúde, o que é fundamental porque elimina outros gastos de internação, de agravamento de casos e serve também como terapia de recuperação, de reabilitação. Ah, e quem pensa que o tratamento com a música ajuda só os pacientes está muito enganado. Eu passo 10 horas dentro do hospital e eu saio melhor do que eu entrei. Não é um trabalho que me cansa, é um trabalho que me dá energia. Trabalhar com a música dentro do hospital não é só uma... Eu não estou doando álbuns apenas. A música é um elemento intermediador entre eu e o paciente. E o crescimento é de ambos os lados. Música Música